Seja galera, muito bom dia! Chegando a hora em Flamengo em River Plate, final da Libertadores, amanhã 5 horas da tarde, falta um dia. Vocês sabiam que o Flamengo pode conquistar 5 troféus gigantes de nível nacional e internacional em apenas 5 meses? É apenas 5 meses, é isso mesmo. O Flamengo pode aumentar a sua galeria de troféus em mais 5. O primeiro está em disputa amanhã, final contra o River Plate, que seria a Libertadores. O segundo está muito bem encaminhado, que é o Campeonato Brasileiro. Falta apenas 2 pontos para o Flamengo, ser campeão brasileiro e se o Palmeiras não vencer o Grêmio domingo agora, o Flamengo já pode ser campeão sem entrar em campo. Seriam 2 troféus. O terceiro troféu em disputa seria o do Mundial, o que eu acho mais difícil de todos. Porque o Mundial contra os times europeus hoje em dia é muito difícil. Março, né? Então, o Mundial seria esse terceiro troféu. E o quarto troféu seria a Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense dia 19 de janeiro, né? Que é o confronto entre o campeão brasileiro, que provavelmente não, certamente será o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Atlético Paranaense, que venceu o Internacional no final. Esse seria o quarto troféu que o Flamengo poderia colocar em sua galeria. E o quinto troféu também depende de ser campeão da Libertadores, mesmo que o Mundial, né? Seria a Supercopa... Supercopa não, a Recopa Sul-Americana, né? Que é o confronto entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, que foi o Independiente Del Valle. Seriam cinco, cinco troféus em apenas cinco meses. Se eu não me engano, a final da... Quer dizer, a final entre o campeão da Libertadores e a Sul-Americana, que é a Recopa Sul-Americana, se eu não me engano, é em março, né? Então, seria em cinco meses o Flamengo tem a possibilidade de colocar cinco troféus na sua galeria, cinco troféus grandes, o que elevaria ainda mais o patamar do clube. O Mundial eu acho mais difícil, né? O brasileiro é praticamente certo, né? A Supercopa do Brasil, eu acho que o Flamengo tem mais time do que o Atlético Paranaense, apesar do Atlético Paranaense jogar um bom futebol, mas o seu técnico saiu, né? E foi para o Corinthians. Então, eu acho bem provável que esses dois troféus são os mais certos, né? Caso o Flamengo vença a Libertadores amanhã, eu torço muito para isso, né? Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de ser campeão da Libertadores amanhã. Então, o Flamengo, quanto independente do Del Varo, também é mais time, seria um troféu quase que só não ganharia por uma subverba muito grande ou um dia que o time jogasse muito mal, né? Então, o que seria mais difícil seria o Mundial. Isso seria coisa... Tipo assim, seria uma coisa excepcional, seria algo... Nunca antes visto na história do clube, por mais que o clube tenha sido campeão Mundial e da Libertadores em 81, né? Além de ganhar o Brasileiro de 82, 83, o Flamengo, por estar ganhando cinco títulos em apenas cinco meses, né? Ou quatro, né? Como o Mundial acha muito difícil. Então, impossível. Mas ele varia muito o patamar do clube, visto que hoje em dia, principalmente aqui na América do Sul e no Brasileiro, no Brasil, é muito difícil ser campeão de muita coisa. Porque são muitos clubes, né, que disputam títulos. Assim como é no mundo. Você não vê o Barcelona ganhando tudo, o Real Madrid ganhando tudo. É uma vez ou outra, então seria algo extraordinário. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de ganhar pelo menos quatro desses cinco, né? Seria o Brasileirão que já é praticamente certo. A Libertadores que está muito perto. Eu acho que o Flamengo é favorito contra o River Plate, apesar do River Plate ser um grande time e ter experiências em finais de Libertadores. A Supercopa do Brasil, eu acho muito, muito tranquila também o Flamengo ganhar em cima da temporada na S. Mesmo porque perdeu o técnico e vai ter muitas vendas de jogadores desse time principal. E a Supercopa contra o Independiente Del Valle, que não é um grande time, né? Um time como, né, eliminou o Corinthians mais pelo demérito do Corinthians do que pelo futebol. Mas é isso aí, pode ser cinco troféus. Saudações no Bruno Negras, coração já está daquele jeito, até amanhã.